O que é o melhor preço da região? Venha no cartão, dividimos com a melhor taxa do mercado, Depósito Lagoa, Praça São Jorge, número 40, Bairro da Lagoa, telefone 3456-1816, venha para cá, é o melhor preço da região. Aqui ao meu lado, Dona Maria Rotti e o Márcio, empresários no ramo, que estão aqui para melhor atendê-los. Temos 32 anos de bom atendimento. Dona Maria, muito obrigado. Eu que agradeço. Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço. Vem para cá, gente.